E pra quem pensa que carnaval é só axé, samba, esses ritmos assim bem animados, está enganado. A programação de palmas vai ter sons bem diferentes. O carnaval é uma das festas populares mais animadas e representativas do Brasil. Mas que tal curtir essa liberdade no rock? Bom, se depender desse baixo, da guitarra e da bateria, ninguém vai sair reclamando dos dias de folia na capital. Sempre tem alguma coisa de rock, né? Antes de começar no Tendência, sempre aconteceu alguma coisa em Itacoro Sul. Sempre tem um grupo de pessoas buscando dar essa outra opção, desde adolescentes até adultos, né? A turma preparou para o show que vai realizar no Tendência, esse rock bar, um repertório cheio de músicas autorais e com uma pegada bem naçante. É mais uma opção, né? Além do carnaval, de axé, tem um rock and roll que vai rolar lá também. Com várias outras bandas. E a galera que não estava sabendo, né? Agora vai estar sabendo. A programação começa na sexta-feira, vai até o domingo. E na cidade vai ter focos de maracatu, de reggae. A cidade está... eu estou gostando também da variedade de sons também, né? Que vai rolar. E além dos meninos da Cão de Rua, a programação do Carnaval dos Roqueiros está recheada e diversificada para quem gosta do estilo. E dando uma oportunidade também para as bandas do rock mostrar nessa época, né? De festividades e tal. O som autoral, no caso a Cão de Rua trabalha com isso, né? Com sons autorais. E vamos estar acompanhando também outras bandas lá na mesma noite, né? A Nego d'Água, G-Sport, vai ter o pessoal do Válvula de Brasília também, vão estar fazendo um especial audio slave. O Alisson está ligado na programação. Fanático pelo rock e roll, ele diz que sempre procura opções alternativas para a época. Então, sempre gostei de rock, então sempre procuro ter uma alternativa diferenciada no Carnaval mesmo, um show de rock. Para muita gente, o Carnaval é um momento também de reflexão, de fortalecer a fé e buscar mais intimidade com Deus. São por esses motivos que essas pessoas vivem a festa de uma forma diferente. Então, nós buscamos uma alegria que perdure, que não termine em uma noite, que não termine em uma festa. Nós buscamos uma alegria de sentido, uma alegria de quem encontrou o que preenche o homem por inteiro, que é o amor de Deus. Talvez a gente fale de uma forma vaga, dizendo assim, ah, uma experiência do amor de Deus. Mas só vivendo essa sensação, só vivendo essa espiritualidade profunda, é que eu vou conseguir compreender o que é ser preenchido por esse amor. A Ana Mariana e o Pedro fazem parte da banda Sacramento. Eles vão tocar em três dias na programação religiosa do Carnaval de Palmas. Então, o nosso Carnaval, a gente faz os nossos retiros, os nossos shows de evangelização, momentos de louvor. São momentos que a gente sai da nossa realidade para ter um encontro com a intimidade com Deus e também se confraternizar com os nossos irmãos. Então, a gente busca viver o Carnaval de uma forma diferente, só que também com alegria, também com animação. O Pedro, há oito anos, já escolheu. Trocou o Carnaval das Ruas pela busca espiritual. E de lá para cá, garante que muita coisa mudou na vida dele. Eu escutei um padre falar esse final de semana, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu pude refletir e trazer para mim a fala dele. Foi o que ele disse quando ele disse que existe diferença entre alegria e felicidade. Quando eu estava na rua, eu era alegre. Quando eu participei de um retiro de Carnaval, eu pude sentir o que é realmente ser feliz. A gente fica por aqui. Um bom dia para você. Um bom dia para você. Tchau.